Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Elcio do canal Estúdio da Blimp. E bom galera, hoje eu estou trazendo esse vídeo para vocês, que é mostrando a montagem do meu computador. Não é a montagem, sim a troca de gabinete de um lado para o outro. Esse vídeo aqui foi feito com o Luciano e o Eric Bendez, ele me ajudou. Então ok, esse vídeo tem em torno de 20 minutos. Se você quiser ver a parte do computador montado já, você adianta para 14 minutos, que o resto é só um time-lapse bem rápido, mostrando como montou. A gente gastou 2 horas de montagem e é isso. Você adianta para 14 minutos e você vai ver o computador montado já e a gente dá umas dicas de montagem. Tá ok? Até a próxima. Fui! Tchau! 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 Música Acabou terminado de montar o PC aqui, o WaveView, o Demônio Inglês, né? O nome que ele escolheu, né? É, que eu escolhi. O B10, eu, o SWE e o Luciano. O Luciano que montou mais o B10 e eu fiquei mais olhando, só. Aqui é o grupo que monta o computador, né? É, não sei como você pensou, sabe? Se quiser montar, deixar o computador assim, né? A gente trabalha dessa forma, vai ficar uma imagem aí agora que eu ponho? É, tu bota as imagens do computador. Daqui a mais ou menos um mês, se chegar o meu escarbo, a gente monta o meu aí. Pra gostar, né? É, é de baixo. Tá aí, foi isso, né? Tá aqui em Recife, né? Sucigado. Vamos aí, ó. É nóis. O Luciano escorta um round. Oxe, tu foi. Vem o banheiro de perto aqui, papai? Dá aquele... Bota a lâmpada em cima. Tá, velho. Deixa eu tirar aqui. Bota na maior. Dá reflexos. Tá, velho. Organização de cabo, né? Impecável. Um pouquinho de pura na VGA, mas isso aí depois sai. É. Vai querer mostrar de frente, Luciano? Mostra de frente pra galera. Isso agora deu interesse comprar um gabinete desse aí, né? A Long Net, a gente tá fazendo propaganda não, mas a loja que vendeu o mais barato aqui em Recife, né? Leitor de cartão. Cartão, as USB. Um gabinete com benefício muito bom, né? Por quanto? R$350? R$350. Tem um gabinete, o que? Futal? Mid. É mid. Mas é bastante grande. Vocês podem ver aqui, ó. Dá pra colocar uma VGA de... Qualquer VGA que você ainda solta, né? Também, Luciano? Ah, isso aqui tem um... Aqui solta isso aqui, ó. Isso aqui se solta. É, você pode colocar uma VGA de tamanho, um suporte médio aí. Um VGA mais ou menos em... Ah, talvez já tenha quantos centímetros? Sei dizer não, vai ter em 17, não? É. Vai ter um estímulo de centímetro. Vai ter um G1 R9 270, né? É, 270. Ah, aqui tu tem ainda. Acho que é a coisa que fica aí daqui. Os cabos aqui, ó. O motor circula. É a melhor coisa a se fazer quando você tem um processador parâmetro bom, né? É. Vale a pena. A gente mora em Recife, na sombra é 40. É. Vale a pena ter um motor circula desse. Uma fonte, que eu devia ter comprado uma dessa, mas comprei uma de 750 watts. Sem necessidade, tá aí. O gabinete aí do Ericsson aí, que agora é só usar. É. Trocou esse por esse. E agora esse aqui vai para um cliente dele, que ele fez um... Olha, ó. Bebezinho. A diferença não é tão tanta, mas se você for olhar em espaço interno, vai ter uma foto dele antigo, como era montado, para vocês verem como ficou. É. Vou publicar isso. Mas também é um termoaltake muito bom. Aconselho para qualquer pessoa. É, é para o usuário... Sem altercooler já lhe valia a pena. Se você não tivesse um altercooler, o espaço também ia ficar essencial. Mas já que você tem, né? Ah, tem espaço para colocar mais um VGA aqui. Então, em VGA, o... Para um compra doméstico. Eu troquei mais para o carro do cable. Começou. Eu estava querendo colocar esse danado desse... Dock Station. Dock Station que eu sei criado para que serve isso. É para colocar o HD que eu sei, mas... Vou tentar te ligar. Depois vai tirar isso aqui não, né? Isso aqui tu não vai tirar não, né? Não, plástico não, né? Não, tá bom demais. Então é isso, galera. Quando a gente terminou, o quê? Que horas? Foi mais de 11 horas, né? Não, o 10h30, quando eu vi ali no relógio. Quando a gente começou era 8h30. Ah, 8h30. Fazendo um negócio desse que parece pouco fácil, mas quando você vai montando, é serviço para um dia e tchau. E lembrando a vocês aqui, para quem não sabe, o Dock Station, para funcionar bem, sem precisar desligar o computador, tu tem que usar o AHCI ativo no computador, que ele permite você lá tirar e colocar o HD ligado. Mas mesmo assim, eu prefiro desligar o computador e colocar, que eu acho mais seguro, eu não vou confiar. O fabricante diz que tem, mas quem vai confiar, né? Então é isso, o Ben10 está aqui, dá um oi aqui, o Ben10. E aí, galera. Montou o Luciano doido ali, dá um oi aí, Luciano. Olha aí, ó, na faixa. Feliz da vida. E eu, um dos mais doidos, montando também. E está mais feliz a ele, né? É, eu sou o mais felizado, mas está aí a caixa. O turamento será o meu, será o que ser o meu. Filmamos também, está permitido filmar a montagem do teu, a desmontagem da montagem? Acho, mas acho que o meu vai ficar para a mané, né? Se o meu for ficar, eu vou montar o meu desktop de mesa, o desktop de molde. Mais de moda. Não, não, acho o vídeo. Você vai mostrar o de mané também lá, que é um amigo da gente, montando um Full Tower. A gente botou no vídeo aí, mostrar para vocês. Completo, que nem esse. Uma Coca-Cola e o meu XZ aí. Ok, só assistindo. Bom, beleza então. Tchau, tchau. Boa.